E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o Playstation 5 está entre nós Muita gente já tem, você já comprou o seu, comenta aqui embaixo Infelizmente eu falei, eu pensei assim, não, eu não vou comprar agora, porque eu vou buscar na loja E a Sony disse que não teria estoque em lojas, então eu me fufu Mas me mandaram um link ali de uma loja e eu comprei, só que só vai chegar dia 20 de janeiro Ou seja, o ano que vem, então eu estou sem Playstation 5, mas, bom, não sei se vocês curtem a série Souls Teve o Demon's Souls, o remake do Demon's Souls E era um jogo que eu gostaria muito de ter jogado no Playstation 3, só não joguei porque os gráficos são ruins Que foi, tem um remake agora no Playstation 5 e obviamente eu vou jogar Mas, não vim aqui para falar de Demon's Souls, mas sim de GTA Sandras, como vocês estão vendo Esse tem um remake que todo fã da saga de GTA quer, é o remake do GTA Sandras Bom, nós não temos esse remake e acredito que não teremos Eu acredito que a Rockstar não vai fazer um remake de GTA Sandras Não precisa nem ter um online, era só fazer um remake com tudo novo, tá ligado? Eu acho que não ia gastar tempo com história, com coisa, já tem tudo lá feitinho Só faz algumas secundárias, coloca algumas coisas a mais E GTA Sandras, acredito eu, que seria um remake A balaria Gamers Como a gente não tem, a gente fica imaginando Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo Do GTA Sandras com gráficos A lá 2020, que é um jogo de 2004, se eu não me engano Um jogo do Playstation 2 E que a galera consegue ainda, nos dias de hoje Um poder gráfico aí do PC Fazer com que esse jogo fique nessas qualidades Agora eu te pergunto, se houvesse um remake Eu acho que mais uma remasterização estaria assim Acho que um remake estaria bem melhor, estaria nível de GTA V Que inclusive vai sair Playstation 5 Mas se tivesse uma remasterização, acredito que seria mais ou menos isso Mas um remake, obviamente, seria tipo um GTA V Aquela cidade antiga ali de Los Santos Com esses gráficos aí Ó, tá bem bonito Eu acho que se tivesse, no mínimo, uma remasterização Eu ia jogar, mano Já joguei já no Playstation 4 Essa bem zoadinha Mas olha só, cara, que coisa Eu vou mostrar outra parte para vocês Que está mais dentro da cidade Isso aqui o cara colocou Essa é aquela casa que... Não é aquela casa que quando o CJ Ele é expulso ali de Los Santos Ele fica ali Inclusive tem uma namorada muito legal, mano Porque o CJ arruma Aquela assaltante de banco E o CJ Ela é mó chatona, assim Ela se separa do CJ E do nada ela liga para ele E toca o telefone dele E a ela Xingando ele, mano Muito bom, tá ligado? É muito bom mesmo Essa parte, cara Ó, o cara está mostrando ali o interior O que é isso? Uma igreja, mano? A parte à noite Ó, essa parte aqui é mais mostrando a cidade Nossa, é uma favela isso aí Acho que... Ó, e se eu não me engano Não Porque às vezes o cara coloca em 4K Não vai ficar em 4K Mas... Se liga Deixa baixinho aqui Porque essas músicas costumam dar... Da flag Alô? É, está baixo Ó, como é que está? O que você acha? Totalmente remodelado Mas essa favela aí Eu acho que o cara adicionou Porque não tem no jogo Ixi, está dando umas piscadas, mano Será que o cara colocou essas piscadas aí? Porque às vezes é problemas técnicos Mas a gente tem a San Andreas, galera É a San Andreas Ou San Andreas Ou San Andreas Mas comenta aí, galera Se você gostaria Eu acho que, mano É unanimidade Unanimidade, acredito eu E olha O cara botou um monte de favela ali, mano Unanimidade Um remake desse jogo, cara Mas... Infelizmente Porque, tipo assim Quem jogou Vou falar de remake aqui Quem jogou Resident 2 Você viu o remake O 3 Mano, o 3 nem se fala O 3 é uma merda Tá bonito o jogo A 3 é bonita Mas eles estragaram no jogo em si, né? Aqui, dentro do jogo Daram muita coisa E zoaram Mas o Resident Evil 2, mano Cara, hein? Assim, quem jogou É muito nostálgico, assim Jogou na época do Playstation 2, lá, mano Resident 2 E... Olha a chuva, mano Já pensou Um... Nossa Nossa O cara poderia até ampliar a cidade Mas, mano, esquece, cara Sinceramente Sinceramente Acredito que não Ó A chuva Caraca Isso aí é GTA Isso é Andres, mano O carro tá redondinho, né? Parece até BR, né, mano? Que gosta de fazer essas favelas aí E favelas Acho que eu sou no Brasil, né? Talvez é um País aí Sei lá Subir desenvolvido Mas... Olha lá Top demais Então... Galera, comenta aqui embaixo Se você gostaria Se já tá com o Playstation 5 Se fez que nem eu Esperou chegar na loja Pra ir lá comprar E se deu mal, né? Porque não tem loja nenhuma Infelizmente só... Ó, tem outros vídeos do canal do cara Infelizmente só em... Espero que eles recebam Mais rápido Mas também tá logo ali, né, mano? A gente tá quase no fim do ano Tá no fim do ano Bom, até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!